Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do teu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo escolhido seu Eu sou abençoado Ser vivo obediente Mas todo dia o pecado vem E chama Todo dia vem as tentações Me chamam Todo dia vem as inovações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus A vida de Deus A vida de Deus Eu escolho você Eu escolho a vida Eu escolho você Eu escolho você Eu escolho você